Eu acho engraçado os dirigentes às vezes reclamam do futebol brasileiro, reclamam, reclamam, reclamam e aprovam um negócio desse, cara. Isso aí é um desserviço para o futebol brasileiro. É dar dez passos para trás. Não sou contra estrangeiro, não sou contra, mas eu acho que tem que ter um limite. Eu acho que três estrangeiros por time está bom demais. Está bom demais. Agora, sete, velho. Você tem mais da metade de um time de futebol estrangeiro, cara. Atlético Parnaense e Benjamim. Tem nove no elenco. Nove. Atlético Parnaense. Nove. Nove. Mas, velho, Kleber e Benjamim. Cara, eu acho que tem que haver uma liberação, Benjamim. Não tem uma limitação, não. Se você quiser montar um time de estrangeiros, o problema é teu, cara. Não, cara. É oportunidade. É oportunidade, mano. Mas, velho, o negócio é o seguinte, cara. Para ficar com esse mimimi que existe aqui, se tiver qualidade no futebol brasileiro, Benjamim, todo mundo vai querer jogador brasileiro. Ninguém vai buscar jogador fora do Brasil se houver qualidade aqui. Agora, se a gente parar para pensar... Mas se a gente ver a vitrine, não joga, mano. Tem que ter a vitrine. A vitrine é o campeonato. Os caras têm que jogar para se lembrar. Não, mas, velho, os clubes só vão buscar jogadores fora do Brasil se aqui não tiver a qualidade necessária. O São Paulo foi contratar estrangeiros aí porque aqui não estavam dando conta. Por exemplo, o Fausto Vera, que veio para o Corinthians aí. Ele é muito melhor do que qualquer um que estava lá. Xavier, Rony... Mas ninguém é contra estrangeiro, mano. Ninguém é contra estrangeiro aqui. Eu só acho que tem que ter um número limite. Acho que sete é muita coisa, cara. E aí você... Por que muita coisa, Benjamim? Como por que muita coisa? Tem 11 jogadores no time. Tem 30, 40 jogadores profissionais, cara. Sete, você acha muita coisa? Eu não acho nada. Não, pode jogar. Pode jogar. Pode jogar sete. Ué, mas qual o problema? Se o cara foi contratado, eu não vejo problema isso. Você está no momento... Você está no momento que todo mundo fica rediscutindo o que está acontecendo com o futebol brasileiro, que precisa melhorar, que precisa evoluir, que precisa investir mais na base. E aí você libera sete estrangeiros para jogar aqui. Ué, aqui não é o país do jogador de futebol? Aqui não é o país do futebol? Mostra na prática que é, e não na teoria. Não, mas... Está mostrando na prática que não é, então.